Chazeiros! Rodada NBA começando! São exatamente 9 horas da manhã. Se isso não é comprometimento para com a NBA e para com os nossos chozeiros, eu não sei mais o que é. E hoje também é um dia muito especial para nós, né Carol? Porque a gente não pode falar, mas é um dia especial. Depois vocês vão saber. Só para a gente deixar aqui guardadinho, para a gente lembrar. Tá bom esse momento? Também é um dia muito especial para o Lucas Bebê. Porque o Lucas Bebê jogou muita bola. E eu não quero nem falar do jogo, eu só quero falar dele. Ele jogou contra os Blazers e meteu 17 pontos, 9 rebotes, 5 tocos, 2 assistências e 2 roubos. Menino! Foda! É isso que a gente gosta. Gosta de ver brasileiro mitando na NBA. A gente gosta de ter brasileiro com tempo de quadra. Para a gente falar de brasileiro, porque isso é bom para o nosso basquete. Isso é bom para a NBA também, porque os caras são bons. Então põe os caras para jogar. Então fica aí com os lances dele, porque ele mitou. E antes de mais nada, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Aqui, clica aqui no negocinho vermelhinho. Para as notificações aparecerem para você. E deixe o seu like. Obrigada para quem deixou o like. Eu vi que muita gente falou nos comentários que... Quer dizer, nos comentários também, mas me mandaram para mim. Que o YouTube está meio que bugado. Dá like e depois tira o like. Aí você tem que entrar de novo, dá like, tira o like. Paciência, né? Às vezes o YouTube tem dessas. Eles estão resolvendo. Mas continua sendo importante para a gente o like. Para a gente poder passar o vídeo e a nossa mensagem para o mundo todo. Vou falar que teve jogo bom só segunda-feira. Porque os jogos de ontem foram tipo Halloween. Quer dizer, não é que foi ruim. É que foi de lavada, né? Então tipo, os dois que eu escolhi, tá? Porque eu escolhi os jogos que passaram pela TV. Porque eu sei que a maioria viu. Então vamos começar? Vamos, gente! Celtic Spurs! Mamma mia, Boston Celtics! O que está acontecendo com vocês? Quinta vitória seguida deles. Muita gente estava em dúvida. Depois da lesão do Gordon, o que ia ser do time? Porque podia ir para os dois lados. O time inteiro se desmantelar e ser uma draga. Porque eles perderam os dois jogos seguintes da lesão do Hayward. Então foi foda. Mas aí depois eles se recuperaram e cinco vitórias seguidas. Então tipo, isso é um mérito total do técnico e total do time. Conseguiram se restabelecer, reestruturar. E eles têm quem? Kyrie fucking Irving. Que malandro nesse jogo. 24 pontinhos. Fechou ver nesse jogo. Que delícia ter um jogador desse que joga bem pra caramba. Se sente tranquilo. Não tá pressionado. Tá ganhando. Tá ali na tranquilidade. Sem pressão nenhuma. Quer dizer, mentira. Tem pressão. Mas tá jogando bem. Então tipo, tô de boa. Se junta com o Al Horford, que meteu 14 pontos e 13 rebotes. E o Jalen Brown com 18 pontos. Ou seja, não deu chance pro Spurs. O Spurs que tava também sem Kawhi Leonard, sem Tony Parker, sem Manu Ginobili. Que o Manu Ginobili, o Popovic descansou. Mas os outros dois estão ainda lesionados. Não é justificativa. Mas assim, dominaram. Eles não tiveram nem o que fazer. Spurs perde mais uma. Placar 108 a 94. Golden State e LA Clippers. Não teve, não teve churumelas. Porque o Golden State chegou chegando. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Quando eles jogam bem e as bolas caem. E aí eles não tem tanto turnover. É complicado segurar o time. O bonde ali. Porque o bonde é foda. Sim, Curry jogou pra caramba. 31 pontos. Fez chover. E a gente fala muito do ataque do Golden State. Que eles tem um puta ataque com o Klay Thompson e o Duran. Klay Thompson que meteu 15 pontos. E o Duran com 19 pontos. O Draymond Green também adicionou 16 pontos. Mas nesse jogo eles defenderam bem. Porque no outro rodado, eu também tinha falado pra vocês. Que eles tinham muito turnovers. Mais de 20, 25 por jogo. É muita coisa. Nesse, eles mantiveram 12 só. Então 12, você tem o controle da bola. E assim, é fácil. E aí eles tiveram uma defesa exemplar no Blake Griffin. Porque era o homem deles. Eles conseguiram controlar o cara. O LA Clippers não teve o que fazer. Dito e feito, 141 a 113. Foi de lavada. E foi bom pros torcedores do Golden State. Tipo, lavaram a alma porque a galera já tava questionando ali o que que estava acontecendo. A questão é, eles sabem jogar juntos, entendeu? É uma questão psicológica. É uma questão só, tipo, sei lá. Tipo, vamos aqui pensar todo mundo juntos. Vamos aqui se acalmar. Vamos se afobar. E vamos fazer o que a gente sabe fazer. Porque muito provavelmente eles vão chegar na final de conferência. E, né? E a final da NBA. Tudo indica, né? Se não chegar, vai ser problema. Orlando Magic Pelicans. Cara, como a gente gosta de sonhar, né? O Orlando tá fazendo a gente sonhar. E eu não tô nem aí. Eu tô falando todos os jogos do Orlando Magic mesmo. Porque eu não sei até quando isso vai durar. Então a gente tem que falar em quanto pode. Médica ganhou de 115 a 99. Malandro! O que que está acontecendo? Tipo, é uma alegria depois da outra. Quando você acorda de manhã e vê o placar, entendeu? Porque os jogos são um pouco tarde. Se a tia Gabi aqui tem sono e é difícil de ver. Obrigada, Big Pass NBA. Porque se não fosse por vocês, a gente tava ferrado. Eu tinha que ficar dormindo 4 horas da manhã e ia ser foda. Quer dizer, nem ia ver o jogo, né? Porque não passa o Orlando Magic. Oi, gente! Tem que passar o Orlando Magic. Caralho! Caralho! Furnier jogando muito. Aliás, este jogo, todos os jogadores do Orlando pontuaram. Eu selecionei aqui 5. Furnier, 20 pontos. Nicola Vukcivic, 20 pontos. Aaron Gordon, 17 pontos. Jonathan Simons, 20 pontos. Ou seja, muita gente pontuou altamente. Mas eu vou destacar o Myriss Spinks. Spinks? Spinks? De HB é ruim dos inglês. 18 pontos. Ele veio do banco e causou, causou o terror nos Pelicans. Porque, olha, muita bola de 3 meteram. Meteram muita bola. Eles não conseguiram segurar as bolas. Não conseguiram defender o Orlando Magic. Pecaram mesmo na defesa dos Pelicans. E, amigo, o Orlando tá clicando, né? Tá tipo, foda-se. Se você deixar ele jogar, eles vão jogar e vão ganhar. Porque eles tão acreditando. E se tem uma coisa mais complicada de se ganhar de um time, é quando o time acredita que pode ganhar. Parabéns! Parabéns, Orlando! A gente tá curtindo. Chones! Chones! Foda, né? Foda, foda. Tô feliz, tô feliz. Foda-se. Vou falar de todos os jogos do Orlando Magic. Se tem que reclamar, vou falar mais. E se perder, vou continuar falando do Orlando Magic. Então, pare de reclamar. Mentira, ninguém tá reclamando. Denver Nuggets e New York Knicks. Outro time que tá fazendo a gente sonhar. Knicks tá ganhando! Mano, tô muito feliz. Você tá feliz? Eu tô feliz. Porque assim, a gente precisava, né? A gente precisava que o Knicks revivesse ali, né? Porque é uma franquia boa e a gente curte, né? Mas o Knicks conseguiu, gente. Eu não sei que caralho aconteceu com eles. Porque eles, não sei, dê um clique, ganharam aí três jogos seguidos. Puta que pariu. Era do Denver Nuggets, porzingão da massa, 38 pontos. O time é dele agora, gente. Se tivesse alguma dúvida, não tenho mais. Porque o time é dele. É dele. Kylie O'Quinn, 15 pontos e 12 rebotes. E o Tim Hardway, 13 pontos. Os Knicks que se complicaram nesse jogo. Perderam uma vantagem grande. Eles estavam 69 a 46. No terceiro quarto, eles, nossa, só cagaram. Deram 10 turnovers. Foi foda. Mas aí no quarto quarto, se recuperaram. Porzingão meteu bola e garantiram a vitória. Knicks, obrigado. Knicks e Orlando Magic. Tão fazendo a gente assim, tipo, quando o nosso coraçãozinho tá ficando quentinho de emoção. Muito obrigada, NBA. Porque, né, gente? A gente precisa disso. Tá no começo da temporada. É um saco ficar vendo jogo que nem esses dois que eu vou falar. Agora, próximos. Então, tipo, não tem graça. A gente quer ver jogo foda. Eu sei que é foda pros caras também que ficam jogando um monte. Mas, tipo, não tô nem aí. Os caras ganham bem pra isso. A gente quer ver espetáculo. E isso tá acontecendo. Porque ninguém nunca ia imaginar que o Knicks ia tá ganhando. E muito menos Orlando Magic. Então, gente. Oh, yes. Tá, gente. Agora só teve jogo bosta. E por bosta, tô falando que o time é ruim. Que jogou. Gente, é jogo que teve muita graça. Mas eu vou falar aqui, tá? Oca Roma e Milwaukee Bucks. Foi jogo merda. Não gostei. Mas tudo bem. Quer dizer, pra quem torce pro Oca Roma, foi um jogo sensacional. Porque eles não tiveram um estresse. Ganharam pra caralho. Westbrook meteu 12 pontos e 10 rebotes. Que mais? Paul George, 20 pontos. Steve Adams, 14 pontos e 11 rebotes. Carmelo Anthony, 17 pontos. Ou seja, o quarteto fantástico ali pontou pra caralho. Não teve nem o que fazer. Tipo, o Milwaukee Bucks não teve nada. O Giannis Atento Cúmpo ainda fez 28 pontos. Mas ficou grande parte do primeiro quarto no banco. Porque ele teve duas faltas. Não teve graça. A gente tava esperando aqui que o Giannis fosse fazer o terror ali. Não deu nada certo. Enfim, parabéns pro Oca Roma. Foi um jogo bom. Ganharam. O Oca Roma também tá assim, né? Tá, né? Tá alto e baixo. Tá de complicado. Tem jogo que a gente acha que vai ser foda e tipo, não, eles ganham. Tem jogo que a gente fala, tá fácil, eles vão lá e perdem. Então eu sei que teu coraçãozinho do torcedor do Oca Roma tá complicado. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Eles já tão se unindo. Esperamos. Gente, o jogo foi ontem. Foi meio complicado de assistir. O Detroit Pistons que tinha 5 vitórias e 2 derrotas. Ou seja, tava com uma campanha excepcional. Esqueceu de jogar. Não apresentou absolutamente nada. O Lakers foi muito mais consistente com a molecada. O Brandon Ingram meteu 13 pontos. Ken Tavos Cadwell Pope, 13 pontos. Lones Obal, 13 pontos. E Larry Nance Jr, 14 pontos e 12 rebotes. Ou seja, o Lakers inteiro pontuou. Foi jogo pra eles treinarem mesmo, porque não teve nada. O Detroit Pistons não fez absolutamente nada. Eles começaram na frente o Lakers e mantiveram a vantagem até o fim do jogo. Então é isso. Parabéns pro Lakers. Saudades quando o Lakers era a potência máxima da NBA. Não que não possa ser, mas que hoje é que a gente tem saudades de uma época de glória. Então foi isso, rodada. Gente, lembrando que sexta-feira não vai ter rodada na NBA, porque a Tia Gabi não vai estar disponível. Ela estará só no Twitter, tá? Mas vai ter vídeo. Essa semana vai ter vídeo todo dia. Vai ter vídeo super legal. Amanhã vai ter um vídeo de... Oh, finados. Sexta-feira vai ter vídeo de NFL, que tá bem legal. Vou dar um spoiler. Que é sobre os jogadores que já jogaram ou poderiam jogar tanto na NBA ou na NFL. Então tá bem legal. Vídeo todo dia até dia 17 de novembro. Espero que vocês estejam gostando real oficial. Porque é trampo. Então beijo. O que mais tem da recada? Eu não sei. Deixa seu like, comentário. A gente já sabe. Esse rolê todo, vocês já sabem. Deixa aqui que vocês acham os jogos, como é que foram, o que tá rolando. Enfim. Deixa aqui porque a gente gosta de comentar. Eu gosto quando vocês ficam falando um com o outro. E se inscreve no meu Instagram. Porque o meu Instagram é o máximo. Você deveria seguir. Deveria, né, Carol? Eu sou muito legal. As pessoas gostam de mim. Eu escrevo pro Chuazeiro. A gente tem várias conversas. Chuazeiro se abrem pra mim. Então tá, gente. Um beijo. Até segunda. Tchau.